Perto de completar uma década de trabalho com formação de atletas de futebol, os professores William Borges e Cristiano Cruz, antes responsáveis pela escola oficial do Operário Ferroviário, estão à frente de um novo desafio em 2023, a continuidade do trabalho com a marca própria, a PG Soccer. É um projeto que a gente vai dar continuidade do que a gente fazia no Operário, agora seguindo só com a marca da PG Soccer, mas jogando os principais campeonatos aí do Brasil, como o Sul Brasileiro, Taça Curitiba, de categoria de base, e também lançando o projeto aqui em primeira mão para vocês, o projeto do Japão 2023. Na cerimônia de apresentação do perfil metodológico da escola, professores e pais estiveram presentes. A apresentadora do show de bola, nossa colega Railane Martins, comandou o evento. Além do retorno do intercâmbio para o Japão, a escola lançou um novo projeto social. É o nosso intuito lá na Vila DR, lá com o SNI, é um projeto que já existe há muito tempo, mas é um projeto que precisava de ajuda. Então a PG Soccer está entrando de cabeça lá, vamos ajudar o bairro, a comunidade lá, e tentar também tirar atletas de lá para jogar grandes campeonatos com a gente aqui. Esse aí é o Davi. Davi ficou sabendo durante a cerimônia que recebeu um convite para fazer um teste no Inter de Porto Alegre. É uma emoção muito grande, Deus é maravilhoso, a gente está numa emoção, numa explosão, porque a gente não esperava isso. A gente esperava daqui a alguns anos, não agora, e ele está com 12 anos. Lá atrás, Davi começou na escola oficial do operário comandado pela PG Soccer, graças a uma bolsa presente do diretor e vereador Paulo Balancim. Foi um menino, ano passado eu estava dentro do campo do operário, o pai e a mãe dele vieram falar comigo que ele queria ir para a escolinha, mas não tinha como. E eu arrumei duas bolsas para ele, hoje está aí, o menino vai fazer um teste no time grande do Brasil. Perguntamos a Miriam sobre como os dois filhos dele, de 13 anos e Davi, de 11, se comportam diante do sonho de serem jogadores. A partir do momento que eu falei, o que vocês querem, não o que eu quero, é bola, é, acordam cedo, tomam café, tomam banho, vai para o treino, arruma, eu não limpo chuteira, é responsabilidade deles. Se Davi ainda está no começo, temos outros exemplos próximos de quem já está vendo o sonho se realizar e tornar-se profissão. Dudu Moscone começou no futebol com o William e Cristiano. Eu comecei na escolinha, na PG Soccer, ali com 10 anos, treinando com o professor Cristiano, com o professor William, no campo do Palmeira, do UCA, e sempre gostei muito de treinar, eu gostava de ir para os treinos, era disciplinado, sempre quis isso, quis o futebol. E toda essa parte minha, nessa criação no futebol, eles fizeram parte da minha vida e eu fico muito feliz com isso, porque hoje eu estou no Sub-20, tenho contrato profissional e fico feliz de saber que eles fizeram parte da minha formação. Para o treinador do Sub-17, um orgulho. A responsabilidade é enorme, haja visto tantos atletas de Ponta Grossa e região, então eu e o William sempre focamos nesse nosso trabalho, formar atletas da região. Motivação para um 2023, que será grande. Acho que é uma responsabilidade boa, até porque eu sou o atual campeão do Sul Brasileiro, então já tenho uma pedreira indigesta na estreia e vou pegar o campeão catarinense, o Barra, mas estamos aí focados no objetivo que é fazer uma boa campanha esse ano de novo. E aí